Ah, se eu pudesse voltar um pouquinho só com o anjo Ele tá lá no meio agora, ó, dançando e divertindo, ó Ele tá lá no meio agora, ó, dançando e divertindo, ó Ele tá lá no meio agora, ó Lá no coração, cachorro, lá no coração, ó Lá no coração, cachorro, lá no coração, ó E lá no coração, cachorro, lá no coração, ó E lá no coração, cachorro, lá no coração, ó E lá no coração, cachorro, lá no coração, ó E lá no coração, ó Um beijo, Guilherme, pra vocês Juntos com esse abraço que você tá me mandando, amigo Meu amigo Guilherme, lá de peterneira Mãe Luciana, um beijo Um abraço, Solange e Andréia Mãe Luciana, um beijo Um beijo a Likelar Um beijo a Likelar Um beijo a Likelar E lá no coração, ó Um beijo a Likely na Faceeu Amarmente,運 no Collegeyn E nos 놓 BUT Coast Uma beijo a Likelar Um beijo a Likelar Que ela vem me ver Da gente fazer eu Amar de um estresse Com o meu estresse Oi, minha amiga Meu amigo, o Bob Suss, Oliveira Um abraço pra você Obrigada, hein? Seja bem-vindo Imagina Seja bem-vindo Óbite Amar de um estresse Seja bem-vindo É da conta ser amistosa Ela está me deixando Ela tem namorado Vai bebê! O cara nem sobrou Ela tem namorado Ela tem namorado Ela tem namorado Amado e esperado Porque ele esquece Imagina que ele sou esse Que sou eu que escolhendo Se me exige Imagina que ele E a gente responde a mim, que esteja de mais miseria. Imagina, feliz celeste, tudo só é Cristo que eu se desce. Imagina, feliz celeste, a Maria que esteja de mais miseria. E a gente responde a mim, que esteja de mais miseria. E a gente responde a mim. A gente responde a mim, que esteja de mais miseria. Não tem que ser devagar Não tem que ser Com a grama de cuidar Ninguém sabe Que o reino é um esforço E a mulher tem casa em nós E a mulher tem sua casa em nós Só tem que ser devagar Tem que ser devagar E tem que ser devagar E tem que saber Vem com o sol E o reino é um esforço 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 E essa mulher Vai! Vem com o sol Vamos lá Vem com o sol Olha o pessoal Que do que vem? Vem com o sol 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 Vamos! Ó, gente, tá tão bom! Semana, gente, tá bom! Um beijo pra você também! Espera! Um beijo pra você também! Um beijo pra você também! Um beijo em gelda! 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 Um beijo em gelda!